Bem, meus queridos alunos, agora nós vamos calcular a área de um setor circular de 108 graus e a área de medida igual a de centímetros. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma diferença aqui, um círculo, e aqui eu tenho um setor circular de 108 graus. E ele quer essa área do setor circular, cujo o raio mede 8. Então, o raio aqui é igual a 8 centímetros. Então, qual a relação que eu vou utilizar aqui? Eu sei que 360 graus é a sua referência inteira, e eu tenho uma área de πr². Eu quero achar de 108, então, 108 graus eu vou ter uma área de, que é uma área A. Ok? Então, eu produzo dois meios e eu produzo os extremos. Então, 360 vezes A vai ser igual a 108 vezes π, vezes raio ao quadrado. Ou seja, a minha área vai ser 108 vezes o raio, o raio é 8, então, vezes 8 ao quadrado, vezes π, dividido por 360. Então, só para a simplificação, se eu dividir isso aqui por 12, 108 por 12 vai dar 9. Isso aqui por 12 vai dar 30. Ok? Aqui, 8 ao quadrado é 64. Então, eu vou ter que minha área aqui. Vai ser 9 vezes 64, dividido por 30. Aqui dá para simplificar ainda. 30 com 9 dá para dividir por 3, aqui vai dar 3, e aqui vai dar 10. E 64 dá para dividir por 2 ainda. 64 por 2 vai dar 32. 10 por 2 vai dar 5. Então, a área do meu setor de 108 graus vai ser quanto? 3 vezes 32 vezes π, ou seja, 96π sobre 5. Perfeito? Centímetros quadrados. Pode deixar assim, não precisa substituir o π para 3,014, não. Basta responder assim que está correto, está coerente. Então, toda vez que eu quero achar a área de um setor circular, eu comparo com a área da circunferência inteira, do círculo inteiro. Então, 360 tem PR2, 108 que é o setor que eu estou procurando, vai ter uma área A, produtos 2,5 igual a produtos dos extremos. Eu achei que A é igual a 108, vezes π, vezes o raio ao quadrado, 8 ao quadrado, dividido por 360. Fazendo as devidas simplificações, eu cheguei à conclusão que a área do meu setor é 96π sobre 5 centímetros quadrados. Perfeito? E assim a gente encerra o exercício envolvendo a área de setor circular. Não浅ela? Agora, eu vou deixar a questão. Então, 8 ao quadradarda? 80 graassem gereidade de 5 centímetros quadrados ou 5 centímetros quadrados, A CIDADE NO BRASIL